Bom dia, gente! Olha eu aqui, mais uma vez com vocês. Tudo bem, meus amores? Como é que vão? Vamos para mais um trabalho. Gente, faz tempo que eu não falo desta YouTube que eu vou falar agora. Faz tempo mesmo. De quem eu estou falando? Da Oxi menina. É, gente, eu assisti um vídeo da Oxi, onde ela estava bem animada, mostrando a retomada da reforma da casa dela da cidade. Aí, gente, a Oxi falou que estava indo levar uma cama para a casa da cidade, que ela pretende passar uma semana na casa. A casa não está ainda pronta, mas já está bem adiantada. Então, ela falou que dá, sim, para ela levar uma cama e colocar. Ela está sentindo falta de uma cama lá na casa dela, né? Eu pensei assim, gente, que ela iria, quando ela disse que ia levar uma cama, eu pensei que ela iria comprar uma cama e levar, né? Lá na cidade mesmo, seria o mais correto. Mas o que é que ela fez? Não. Ela levou a cama lá do sítio onde ela mora com os pais para a casa da cidade. Inclusive, a cama está bem acabadinha, bem sujinha. Ela disse que os cupim, né? Porque ali onde eles moram é coberto de cupim. Já estava, inclusive, comendo a madeira da cama. Gente, eu olhei, pense. Eu olhei assim, parei e pensei, meu Deus, como é que pode, né? A Oxi, há pouco tempo, né? Fez uma viagem internacional onde visitou quatro, não é, países da Europa. E não tem dinheiro para comprar uma cama. A gente teve que levar a cama do sítio que mora com os pais para a casa da cidade. Gente, eu não entendo esse povo. Ainda mais ela falou que ia ficar a casa, né? Que ela está lá construindo. Não vai ficar como ela queria, como ela planejou. Por que não vai ficar? Com certeza, falta de recursos. Ela disse que está gastando demais. Aí eu parei e pensei, gente. Ela falou que esta viagem, o pacote da viagem para a Europa, saiu por 16 mil reais. Gente, quando você tem um objetivo na vida, você quer muito alguma coisa, comprar, construir, como ela está construindo, o que é que você faz? Você tem que priorizar, né? Eu quero comprar uma casa, então eu vou economizar. Eu quero comprar um objeto para minha casa, então eu vou economizar. Para poder ter condições de comprar, a não ser que eu esteja nadando em dinheiro. Eu sei que elas ganham muito bem todos os meses. Elas ganham um excelente salário aqui no YouTube, as três irmãs. Isso aí eu sei. Mas só o que gastam, eu acho que além do normal, né? Porque eu acho assim, desnecessária essa viagem que ela fez. Eu sei que ela queria muito, era um sonho que ela disse, né? É porque muita gente na época, aliás, nunca pensam, né? Nem as pessoas que elogiam muito elas e nem elas próprias, né? Eu estou falando das irmãs e de todos que pensam como elas. Porque assim, ah, é um sonho. Ah, eu estou realizando meu sonho. E fica cheio de orgulho. Mas aí falta para o outro objetivo que já está em andamento. Que no caso é a casa dela lá se dá para construir. Gente, construir casa, todo mundo sabe, por mais simples que seja, gasta-se muito. E a fase do acabamento, que é justamente a fase em que ela está chegando, não é? Gasta mais ainda. Quem constrói casa sabe que já construiu algum dia. Entendeu? Então, eu não entendo não. Esses 16 mil, que foi só 16 mil, gente, o pacote que ela gastou na viagem, na programação, né? Aí que ela fez para visitar os quatro países. Foram 16 mil, foram as despesas que ela teve lá com presentes, com comida e muitas outras coisas. Porque o pacote, ela explicou, eu nem sabia disso, mas ela explicou que o pacote dava direito ao café da manhã e só. O almoço, janta, né? Outras coisas que você quisesse comer era pago por fora. Quer dizer, é despesa, não é não, gente? Para quem está construindo como ela está, entendeu? É isso que eu falo. Eu não faria essa loucura que ela fez. Aí, o que é que você quer dizer? Viajou, poderia esperar mais um pouco, talvez viajasse até mais tranquila, com mais condição financeira. Porque tem gente que faz um pacote desse, compra um pacote de viagem desse, mas não viaja de imediato, vai pagando, às vezes termina de pagar para depois viajar. E principalmente ela que está tendo uma despesa muito grande, que é a construção da casa dela. Porque uma cama, gente, o que é uma cama? Ter que levar a cama que dorme, que está usando, está em uso, na casa onde mora com os pais? Nossa Senhora, será, Lu, que você não tinha condição de comprar uma cama para colocar lá na sua casa? Ainda falou mais, quando eu voltar, que ela vai passar uma semana, segundo ela lá, na casa da cidade. Traz a cama de volta? Gente, como é isso? Quer dizer que a cama vai ficar para lá e para cá? Nossa, nunca vi uma coisa dessa, não. Se tem dinheiro para tantas outras coisas, inclusive foi no armazém de construção, comprou um monte de material de construção, ela disse que gastou bastante dinheiro, e eu acredito. E não tem dinheiro para comprar uma cama? Compra uma cama simples. Depois você compra a cama dos seus sonhos, que a gente não pode realizar todos os sonhos ao mesmo tempo, não. A não ser que você tivesse nascido em berço de ouro. Eu sei que você ganha muito, muito dinheiro com o seu salário aqui na plataforma, que suas visualizações são excelentes. Esse povo, gente, ganha no mínimo, por baixo, por mês, nove, dez, quinze mil reais. É um bom salário para quem nunca teve nada disso, né, gente? E agora não sabem investir, não sabem gastar, né? Porque essa viagem, na minha opinião, para a Europa foi totalmente desnecessária. Ela, com esse dinheiro só, o dinheiro do pacote da agência, né, que ela comprou o pacote de viagem, que ela pagou na agência de viagem, não daria para ela terminar a casa dela? Ela estaria hoje com a casa já finalizada? Com certeza. Fora as outras coisas que ela gastou na viagem, né? Ela não falou o total do gasto da viagem, só o valor do pacote de viagem que ela comprou. Então, gente, é a pessoa não pensar, né? É querer tudo de uma vez só. Agarrar o mundo de uma vez só. Não pode, gente. Termina, sabe o quê? Você não conseguindo fazer nenhuma coisa e nem outra. Como agora mesmo, ela falou que a casa vai ficar inacabada. Ela não vai poder fazer na casa tudo o que ela tinha em mente. Por quê? Porque não esperou, não teve paciência de esperar para fazer essa viagem internacional, que era o sonho da vida dela. Um dos sonhos, né, que são muitos sonhos. Depois, e antes dessa viagem internacional, ela ainda fez mais umas duas viagens para uma praia aí, não sei. Eu sei que ela diz que tem parcerias, né? Que as agências de turismo de viagem chamam ela, oferecem cortesia, essas coisas todas. Mas quer que ela quer não, gente. É gasto. Mesmo que a agência dê a cortesia da viagem a você, você tem estadia, você tem alimentação, entendeu? É muita coisa. O bom de se fazer uma viagem, por pequena que seja, na minha opinião, é você ir com condição. Sem estar contando centavo, sem estar contando, sabe? Até as moedinhas, tem que ver como é que vai gastar. Não, eu jamais faria um tipo de viagem dessa. Eu mesmo, vou dar um exemplo meu, simples. Eu comprei minha geladeira. Foi, vocês não sabem, estou pagando a geladeira. Não tive condição de comprar à vista. Não é como elas têm condições de comprar a geladeira caríssima, como a irmã dela, a Aninha, comprou a geladeira de... Como é que chama o nome daquelas geladeiras, gente? Eu não me lembro agora, mas vamos dizer a geladeira top do momento. É aquela que a Aninha comprou. Aquela geladeira, gente, não é menos no barato. Se você pegar uma promoção de 10 a 14 mil reais, é muito dinheiro pra uma geladeira. Não é verdade? Eu, nossa, pra comprar minhas simplesinhas que eu mostrei pra vocês, foi um sacrifício, até hoje eu estou me sacrificando pra pagar. Pra juntar o dinheiro, vou dar a entrada. Nossa, só Jesus na causa. Por quê? Porque eu não tenho as condições que ela tem, elas todas têm, então eu priorizo o que eu preciso. Então, se eu tenho um objetivo, poxa, eu estou precisando de uma geladeira, a minha geladeira quebrou, aí eu vou fazer o quê? Vou sair viajando, vou sair comprando roupa, vou sair comprando sapato, vou sair fazendo farras por aí, que é assim, isso que a gente vê aqui na plataforma. Precisam de um tudo, até de comida, né? Como eu fiz no vídeo agora há pouco, falando da Rê Santos, né? Mas ela sabe que mostra a fome e o povo chega junto, aí faz, não valorizam, gente. O problema é que esse povo não valoriza o dinheiro que entra fácil. O povo não diz assim, tudo que entra fácil, sai fácil? É uma verdade. As pessoas não valorizam a casa que constrói, porque não construiu, construiu, construiu porque os inscritos deram condição para construir. Como assim, não, né? Os inscritos, quando eu falo no geral, é porque muitos mandam pixie, quem pode, ajudam com pixie e outros ajudam com visualizações. Qualquer coisinha que postam, nossa, corre todo mundo para ver, para dar visualização. Isso é uma forma de ajuda. Eu vivo pedindo, né, aqui, a vocês, meus inscritos, ajuda nesse sentido. Eles não precisam pedir. Que qualquer coisa, que chegou a notificação de um, qualquer conteúdo que esses canais grandes colocam, o povo já corre para ver. E isso ajuda nas visualizações. Então, todos os meses, certo, eles não ficam como eu, fazendo dois, três vídeos, uma live, para poder conseguir fechar a receita. Não, gente, com uma semana de cada mês, eles já têm, nossa, muito dinheiro na conta, certo que no próximo mês ele vai receber. É diferente de nós, pequenininhos. Então, eles não valorizam. Então, eu fiquei passada quando eu vi a Oxi Menina levar uma cama que está em uso, que ela usa, né, na casa que mora com os pais, para uma casa nova que nem está terminada ainda. Ela disse que não sabe nem quando vai terminar, porque falta muita coisa ainda. E ela disse que muitas coisas vão ficar por fazer depois. Por quê? Porque ela gastou muito, né, gente? Claro, como é que a pessoa faz viagem internacional para conhecer quatro países da Europa, fora as viagens que fez pelo litoral lá, do Ceará, não é? Antes da viagem internacional. E, ao mesmo tempo, constrói uma casa. Tem que ter um pouco de, como é que eu posso falar, gente, de discernimento, né? Para saber, não, isso eu posso, isso eu não posso, priorizar as coisas. É por isso que tem muita gente aqui na plataforma, né, como a gente está vendo exemplos aqui, que ganhou tanto do dinheiro, mas tanto do dinheiro no passado, mas quis ostentar. E hoje não tem nada. Na minha opinião, a Oxi, muita gente diz que ela é muito simples, muito humilde, eu não acho, não. Ela pode ter sido um dia, ela e as duas irmãs, elas podem ter sido um dia humilde e simples. Hoje isso aí passou longe das três, tá? Até porque todos os meses elas estão aí com o bolso cheio de dinheiro, né? Então, a humildade voou para bem longe delas. Elas vivem de, como se não houvesse o amanhã, vamos dizer assim. Na verdade, vocês vejam quando elas vão fazer as compras de mês dela, eu fico só comparando. A compra de mês delas, quando elas vão fazer todas, duas, né, porque a Oxi, ela é muito segura em matéria de comida para a casa dela e dos pais. Ela compra tudo ali bem regado. Mas falou em viajar, em comprar coisas para ela, de roupa, sapato, bolsa, fazer cabelo, fazer... Isso aí ela faz numa boa, né? Mas ela é bem segura quando se chama passar bem, né? Mas as irmãs já tem família, as duas então tem que fazer as compras do mês. Então, gente, cada uma que pega um carro, eles carrem nome, vão fazer feira lá no atacadão, enche o carro até em cima. Não olho nem preço, porque, olha, gente, quando eu vou fazer minha feira de mês, às vezes eu posto alguma coisa aí para vocês, é porque geralmente o supermercado de hoje é tudo com muita música, música alta e dá direitos autorais, a gente não tem como. Mas se não fosse isso, eu sempre estava mostrando a vocês as minhas compras. Gente, eu chego tão cansada, mas tão cansada, meus pés chegam inchados, porque é muito tempo em pé, andando, olhando, prateleira por prateleira, preço por preço, para saber se posso levar, se não posso, até quanto eu posso gastar, quanto não posso, porque o meu dinheiro é contado. O meu dinheiro é pouco. Graças a Deus, eu não passo fome. Graças a Deus, como eu falei para vocês, eu sou pobre, mas não sou miserável, né? Mas eu tenho que ser econômica, eu tenho que pesquisar preço, esse povo entra nesses atacados, é dois, três carros, enche até a boca, não quer nem saber quanto vai dar, sabe por quê? Porque a conta está recheada de dinheiro. E gastam, gastam mesmo, até com coisas que, olha assim, meu Deus, não havia necessidade de tanta coisa, né? Supérfluos, não poupam, não pensam no amanhã, tem filhos, né? Como a gente está vendo aqui, exemplo na nossa plataforma de pessoas que não pensou no amanhã, não pensou nem no futuro dos filhos, e hoje está aí, quebrando a cabeça, né? Se valendo de joguinhos, de rifa, para poder conseguir alguma coisa na vida, porque além da preguiça que não deixa, né? Que aí todas essas pessoas que eu estou falando, no geral, são tudo preguiçosos. São, trabalhem, fazem vídeos, podem ter certeza, eu não digo todas, mas uma boa parte dessas pessoas que tem canal grande, que ganha muito dinheiro, fazem, não fazem vídeo todos os dias, é dois, três vídeos por semana, porque sabem que o pouco vídeo que posta, todo mundo corre para assistir, e consequentemente dá muita visualização e muito dinheiro na conta no final do mês. Então, eles não estão preocupados, eles estão preocupados só no dinheiro que vão receber, porque, poxa, qualquer besteira, pronto, já está cheio de visualizações. Então, é complicado, é triste de ver, né? As pessoas não valorizar as bênçãos que Deus dá, não é? Não valorizar a atenção e o apoio que os inscritos deles dão, porque se não fossem os inscritos, não teriam a vida que tem hoje. Mas não estão nem aí, o que é demais é que os inscritos, os inscritos deles se explodam, o que eles querem mesmo dos inscritos é só visualizações, não tratam bem, não tem carinho, não tem respeito, não tem nada. Então, é isso, gente, eu fiquei assim, passada com esse vídeo que eu assisti agora há pouco, da Oxi Menina tendo que levar uma cama de uso de casa para a casa da cidade, porque não tem como, não tem como comprar uma cama, será? Eu fiquei besta de ver. E ainda mais, vai passar cinco dias sem energia, porque a companhia elétrica lá, ela deu entrada, não pediu, mas mandaram esperar cinco dias úteis, né? E ela já está lá, disse que vai passar uma semana no escuro. Não sei, gente, esse povo parece que não pensa, né? Já que quer passar uma semana lá, deixasse pelo menos, né, instalar a luz elétrica, ter energia na casa, para poder ficar, né? Vai ter que ficar numa casa sem energia. Eu não entendo não, gente. Ai, ai, gente, é porque realmente esse ditado, nossa, como é certo. Pena que na época eu não entendia. Só entendo agora, né, com a maturidade. Que a água só corre para o mar e só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Então, quem não tem dinheiro, nunca vai ter. Não tem aquele ditado que diz, né? Só ganha dinheiro, na época eu vi as pessoas falando isso, as pessoas mais velhas, eu não entendia. Só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Porque dinheiro gera dinheiro. Entenderam, gente? Dinheiro gera dinheiro. Então, aqueles que não tem dinheiro como nós, nossa senhora, vai ficar sempre assim, entendeu? Sempre no corre-corre da vida. E se agarrando com Deus, né? Porque lógico que a gente tem sempre que estar com Deus na nossa frente, nas nossas vidas. Pedindo a Deus as bênçãos e a ajuda dele. Porque tá difícil, né, gente? Tudo muito caro. As pessoas que têm condições de ganhar muito dinheiro não valorizam, não ajudam quem não tem. E por aí vai. E isto é a vida, né, pessoal? Infelizmente. Um dia que esse povo tiver mais empatia, né, e também valorizar o que tem, pode ser que as coisas mudem. Porque hoje em dia não valorizam porque eles não suam pra ter. Chega tudo muito fácil. Então, tudo que chega muito fácil, sai muito fácil. Tô passada com a hoje menina não comprar uma cama. Não ter condição de comprar uma cama. Porque é uma pessoa que tem o trabalho de levar uma cama que tá em uso em casa pra casa da cidade. Que tá ainda construindo é porque, né, não tem condição de comprar. É porque ela não quer gastar, né? Porque deve ter condição de comprar. Não é possível, gente. Enfim, vamos aguardar, né, pra ver o que é que vai dar. Se ela vai levar a cama de volta ou se ela vai tomar vergonha na cara e comprar uma cama. Então, é isso, gente. O que é que vocês acham? Deu a opinião de vocês aí? Gostaria muito de saber. Um grande beijo, viu, gente. Não esqueçam de me ajudar, gente, a fechar a receita com visualizações, gente. Ajudem, amiga, com um like, visualizações, compartilhem, maratone quem puder, tá bom? Comentem. E isso dá muito engajamento e visualizações aqui no nosso canal. E eu estou precisando muito, tá? O fim do mês tá chegando e eu preciso fechar minha receita. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!